Música Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala noturno e no vídeo de hoje eu dei uma passada rapidinha aqui no meu servidor Pra jogar um Quake, é só você entrar no meu servidor, o IP vai estar na descrição, aceita pirata e original Versão 1.7.2 a 1.7.5, é só entrar no servidor e dar um barra Warp Quake, ok? Aí você vai vir pra cá, é só clicar na plaquinha ali ó E nós vamos jogar Quake Craft, que é um minigame que eu gosto muito E esse mapa aqui é bem legal, é bem rápido Tem outros mapas que são maiores, mas esse aqui é interessante Esse aqui dá uma boa diversão, ok? Estamos esperando aqui a molecada entrar E eles nem sabem que eu estou gravando Vamos lá, vamos esperar começar Ó, vai começar em 5, 4, 3, 2, 1 Aqui é muito bom Aqui eu já comecei matando o Like a Balls Ok Então manda o Fluder aqui Não vai me matar, manda o Fluder Já matei ele, eu acho Ou não sei quem que eu matei Manda o Fluder aqui de novo Desapareceu da minha frente Uh Ah, já morri Ok Vamos tentar matar o cara ali Eu já morri de novo Spawnei aqui embaixo Que delícia Já spawnei e já morri Aqui embaixo está cheio de nego Aqui é o centro, né? De batalha praticamente Olha só, a gente já cai aqui Já cheio de nego Eu gosto desse mapa por causa disso, cara A gente já cai aqui, já Já está cheio de nego Os outros mapas, né? A gente tem labirintos, essas paradas Eita, morri Tchau, Fluder Beleza Acho que dá pra gente subir ali também, ó Com certeza Mas aqui o centro mesmo é o local das batalhas Eita, acho que eu fiz um double kill Eu acho, né? Só acho, não consegui ler ali Mas tá Esse mapa aqui eu gosto muito Gosto muito Já morri de novo Eu gosto muito Eu mando o Fluder aqui Já morri Caraca, mano Vamos negada Vamos negada Vamos negada Acho que eu fiz um double kill ali Ok Gol, 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 gol GG, noturno GG, noturno No Não mate Não me mate Não me mate Ok Moga noturno GG Ah, morri de novo E o mano Fluder vai ganhar O mano Fluder vai ganhar O mano Fluder vai ganhar GG Já morri de novo Gol, gol, gol noturno O mano Fluder vai ganhar O mano Fluder vai ganhar Ele vai me matar e vai ganhar GG GG, mano Fluder Ganhou, mano Fluder Parabéns Parabéns, mano Fluder Mano Fluder Mano Fluder Tá empatado, mano Fluder Deixa eu ganhar, mano Fluder GG Yeah GG Tio noturno ganhou Então beleza, pessoal Esse vídeo aqui É só isso mesmo Rapidinho Mostrando aqui Jogando um pouquinho De Quake No meu servidor O IP vai estar na descrição Lembrando que Aceita Pirata Original Versão 1.7.2 A 1.7.5 Então Um abraço pra vocês Não esqueça do like Favorito aí pra ajudar Na divulgação do canal Pra quem não foi Se inscreve Então até o próximo Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau